Entre amigos, resolvemos celebrar a Casa do Divertimento, Gandarvas, Casa 11, e demos a cada um dos participantes uma varetinha do jardim, e com ela iríamos dirigir, junto com o regente Sérgio Celipadati, o bolero de Ravel. Então, cada um de nós dirigiu a orquestra, colocamos o vídeo refletido na parede, num pequeno ashram, no Vajra Kika, e nos divertimos muito, foi uma experiência maravilhosa. Então, sugerimos que façam isso também, colocamos o vídeo no nosso canal, livre para download, e para que também participem dessa linda brincadeira. Assim seja, Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho